Ação Universal, inspirado no livro 21 Dias para a Autocura. O universo que nós vivemos, criamos, cocriamos, vivemos, respiramos, andamos, transformamos, faz parte da nossa estrutura, do nosso nível de realidade, da nossa responsabilidade e das formas de criação. Quando nós meditamos de uma forma universal, nós quebramos todos os paradigmas entre a diferença do interno para o externo, colocando o externo como uma responsabilidade e parte da minha transformação, parte do meu espelho, parte das minhas ações, parte do meu processo, parte do meu movimento, do meu desenvolvimento. E ao caminhar para essa jornada da vida, essa universal, nós realizamos uma expansão de todos os nossos sentidos, os sentidos da nossa vida, no sentido do dia, para que nós tenhamos energia, vitalidade, responsabilidade, expansão da consciência, criação, no movimento da noite, que é a introspecção, a intuição, a reorganização, o metabolismo, os nossos ciclos, da forma que eu me conecto com o universo de cada pessoa que tem uma história desde o útero até o seu desenvolvimento, até o dia de hoje. Que esse universo pessoal que você tem, desde o movimento que você foi gestado, até ao longo da sua vida, até o movimento de agora, esse universo interno que conecta com o seu universo externo, o seu universo de trabalho, de profissão, de renda, o seu universo de movimento, de bloqueios, de sensações, de transformações, o seu universo psíquico, o seu universo de pensamento, o seu universo de criação, o seu universo de recriação e plenitude. A cada momento da nossa vida, os nossos universos, eles vão mudando e o universo vai se expandir. Quanto mais de me expandir, maior é o meu universo. Quanto mais pessoas eu me conecto, maior é o meu universo. Quanto mais impacto eu causo no meu sistema, ou no sistema onde eu vivo, maior é esse universo. O universo pela medicina oriental é a projeção da sua realidade, da expansão, até onde a sua energia alcança, até onde as suas ações alcançam, até onde os seus pensamentos, voz e ações alcançam. Então, quando nós falamos da meditação para o universo, é até onde as nossas ações e intenções reverberam, até onde o meu pensamento, coração e movimentos reverberam, até onde a minha história vai impactar a história dos outros e a história dessas outras pessoas vão impactar na minha vida. Como que vai ser essa troca universal de energia, de sensação, de potência, de força, de vontade. Não sei se você já reparou, mas o universo ele se expande conforme nós vamos andando. Vamos criando um dia, conectando com pessoas, conectando com movimentos. Quanto maior a sua conexão, maior a sua expansão. Quanto maior a sua expansão, maior o seu universo. O homem só foi para a lua porque ele construiu conexões para esse movimento. Você só chega ao seu trabalho se você se movimenta dessa forma. Cada vez que você conhece uma nova música, uma nova cidade, uma nova pessoa, um novo país, uma nova cultura, um novo conhecimento é adquirido, uma nova experiência, o seu universo ele vai expandindo, vai se conectando. Então, hoje nós estamos conectados. Essa conexão já mudou a vida de três pessoas que eu vou ter essa experiência de transformação com você. Eu vou levar essa experiência para essas outras pessoas que viveram essas outras experiências com outras pessoas. E a gente vai fazendo uma expansão desse universo. Então, quanto mais eu me conecto, quanto mais eu impacto, maior essas informações cruzadas entre seres humanos vai se expandir. Então, essa é a ação consciente para o universo. Quanto mais eu me movimento, quanto mais eu me conecto, mais eu crio novas conexões. Isso é um trabalho com neuroplasticidade, porque o meu cérebro vai crescer, vai criar, vai se desenvolver, vai expandir. Isso se torna principalmente neurônios espelhos, porque eu estou conectando com você, vou conectar com outras pessoas e nós vamos criar novas conexões. Os nossos universos vão se fundindo, vão expandindo, vão sendo transformados. E essa rede, nessa centelha de vida vai se expandindo. Então, que a cada momento nós consigamos pensar mais, sentir mais, agir mais e ser mais. Por nós, pelos outros, pelo nosso universo. E cada movimento do passado, do presente e do futuro faz uma movimentação universal. E quanto mais universos nós vamos criando, mais universos nós vamos conectando. e maior fica essa força divina, intencional, concreta, real. E é isso que nós fazemos. Conexões. O universo é feito de conexão. Nós estamos conversando, você está me escutando, eu estou recebendo. Nós estamos em trocas constantes. E essa é a forma que o universo vai se transformar. Nas ações conjuntas, nas ações e dinâmicas, nas movimentações e intenções. A sua intenção em relação ao outro, a sua comunicação em relação ao outro, a sua troca de sinais e sentidos em relação ao outro, transforma a sua vida, o seu ambiente e o universo. O universo, ele é criado e transformado de uma forma real. Vai desconstruindo o virtual, vai se transformando em real. Todos os momentos são uma forma de criar o universo, de transformar o universo, de transpor barreiras. Então, você tinha uma memória, uma informação, um comportamento antes, você viveu uma experiência. O seu universo, da outra pessoa e aquela energia, aquela dinâmica já se transformou. E aí, essa transformação que vai ser habitada, ou que vai ser compartilhada por outras pessoas, dinamicamente já vai ser transmutada e vai ser experienciada. E ter essa percepção de universo é ter uma percepção de infinitude. Somos seres infinitos. Os universos, eles são infinitos. Os relacionamentos são infinitos. Os ambientes, eles são infinitos. Porque cada um de nós que está agindo, interagindo e trocando, está impactando de uma forma diferente na vida um do outro e nas nossas vidas. E isso nós entendemos dentro, principalmente, da filosofia oriental. Quando eles dizem que todo encontro é cura e cada troca de informação impacta o universo do outro e o universo onde nós vivemos. Isso chama-se efeito borboleta. Você já ouviu falar? O efeito borboleta é quando, através de uma ação, eu reverbero uma onda de ações que vão impactar e transformar o mundo. Então, esse universo que você quer criar, esse impacto que você quer criar, esse relacionamento que você quer criar, é uma forma ativa, consciente e, principalmente, de uma autorresponsabilidade incrível. Por exemplo, colocar o limite é uma forma de você criar uma estrutura mais sólida no seu universo. Nos universos, falando não ao negativo, não ao abusivo e, sim, as coisas boas e permissivas que geram potencial na sua vida. Então, ao universo que você quer criar, as conexões que você quer criar, o sim e o não, o yin e o yang que você precisa criar, precisam ser construídos continuamente. Sim, as boas sensações, as boas pessoas, o bom aprendizado, a boa troca, aumento dessa vibração, aumento dos pensamentos positivos, pensamentos de criação, de aprendizado desse laboratório da vida. e não aquela sensação de opressão, não a sensação de limitação, não aquilo que vai tirar a sua liberdade de ser e de viver. Ao universo, nós temos que nos impor, nós temos que ser, nós temos que falar, nós temos que conectar com essas pessoas para que esse universo seja construído de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais estruturada, de uma forma única. É tão lindo quando a gente vai construindo um universo de paz, um universo de harmonia, um universo de justiça e não pelo julgamento e não por uma forma superficial de ser, mas através de valores. na meditação universal, nós criamos esse comportamento. Qual o universo em mim e qual o universo lá fora? Qual o universo que eu quero criar? Qual o universo que eu quero viver? Qual a melhor forma universal de nos conectarmos? Qual é essa vibração, essa sensação, essa intenção que você quer para o seu universo? Qual é essa comunicação e expansão desse universo que você quer? Você já pensou nisso? Qual o universo, qual a rede de pessoas, qual a rede de pensamentos, qual a rede de comportamentos que você quer viver? E a partir daí você vai construindo essa rede, você vai construindo esse eu, vai construindo esse universo. E aí você fala, nossa, mas o meu mundo mudou, as minhas amizades, as minhas percepções, as minhas sensações mudaram, porque o seu universo está vibrando, ele está sendo construído de uma outra forma. Se eu aceitar o básico, se eu me alimentar do básico, se eu investir e reproduzir comportamentos nocivos, é isso que eu vou ter. É esse universo fechado, nocivo que eu vou construir. Agora você fala, não, eu quero não mais esse relacionamento que me machuca, mas eu quero um relacionamento que me dê luz, que me dê força, que eu me sinto amada, pertencente, feliz, isso expande. Se você decide e você começa a construir um trabalho, quando você se sente reconhecido, que você sente que é digno, que você sente que paga as suas contas, que você se sente bem remunerado, que você sente que você pode ter lazer, você vai se sentir mais conectado a isso? Ou a busca de algo que te dê esse prazer, essa sensação, essa realização, a expansão desse universo, se você vive num ambiente que é caótico, que está difícil, que está complicado, qual é a expansão, qual é a criação desse universo que você vai querer? Um universo mais saudável, um universo mais limpo, mais organizado, mais estruturado? Então, comece a se movimentar, a sentir, a construir, a aplicar. E nesse movimento as pessoas vão estar com você. As pessoas que buscarem esse universo de amor, esse universo de organização, esse universo de aprendizado, esse universo de crescimento, elas vão aparecer. Isso vai acontecer em conjunto. Então, a meditação universal é uma responsabilidade, é uma decisão, é um comportamento, é uma ação, é trabalhar com os neurônios espelhos pra gente ter boas comunicações e espelhar o mundo que a gente quer, é construir esse universo que a gente quer, é construir as conexões que a gente busca, positivas, saudáveis, como eu vou pedir, como eu vou querer o universo de amor se eu não consigo criar isso em mim. Então, primeiramente, eu crio o amor dentro de mim, eu reconheço, eu busco, eu vou buscar, vou transbordar e aí eu vou integrar. Se eu quero um universo saudável, de responsabilidade, se eu quero ter saúde, se eu quero que o universo seja um lugar positivo, rico, eu preciso buscar, eu preciso construir, me conectar, aplicar, cuidar pra que isso aconteça e que eu me conecte com pessoas que vão fazer esse movimento comigo, pra que os nossos universos, eles se expandam e que quando pessoas com diferentes percepções e sensações de universo aparecerem, que elas sejam impactadas por nós, no tempo necessário que isso possa acontecer. Então, que todas as pessoas dentro dessa meditação se despertem ao cuidado do ambiente, ao cuidado com o amor das pessoas e das situações, ao processo de conexão e regeneração mesmo, da autocura, curar o ambiente, curar a si, curar as dores do universo, as dores universais, que é a vontade de pertencimento, de amor, de felicidade, de saciedade, não passa fome, não passa seja, não passa frio, não tem medo, não se sente vazio, preenchimento, que cada um de nós possamos transbordar, pra transbordar em outros universos e que o nosso universo seja próspero, que a nossa mente se expanda, que faça novas conexões, novas criações, novas forças, pra que nós possamos espelhar, absorver e reproduzir coisas incríveis e que sejamos os nossos cientistas e que essa ciência se transforme em vida, em saúde, em consciência e que toda essa dinâmica consiga cada vez mais trazer forças pra esse futuro, pra esse universo, pra cada um de nós. Muita saúde e gratidão, Mayra Barbosa.